Agora meio dia 18 e ainda no sudoeste do estado, em Pato Branco, duas crianças estão desaparecidas após o carro onde elas estavam ser levado pela enxurrada. Patrícia Cabral chega com os detalhes dessa triste notícia pra gente. Oi Pathy, boa tarde. Oi Dani, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Que triste notícia, né? Essa situação foi registrada ontem por volta do meio dia numa comunidade que fica aí no interior de Pato Branco, fica na comunidade rural de São Miguel Cachoeirinha, em Pato Branco. Essas duas crianças de seis meses e de sete anos estavam dentro do veículo com a família indo visitar uma madrinha, a madrinha de uma das crianças. E os pais conseguiram sair do automóvel, mas as crianças não. Desde então, o Corpo de Bombeiros tem realizado buscas. Ontem encerraram os trabalhos no início da noite e retomaram hoje pela manhã. As buscas continuam. A esperança do Corpo de Bombeiros é que o nível da água desse córrego acabe diminuindo um pouco, abaixando, pra que fique então mais fácil de encontrá-las. Uma situação muito triste que tem comovido toda a região sudoeste, toda a região oeste. E ainda falando no sudoeste do estado, em Pato Branco, ontem à noite teve uma coletiva de imprensa na prefeitura lá da cidade, onde foi relatado aí como tem sido feito o trabalho até agora. Em Pato Branco foi divulgado também um balanço, porque até agora são seis famílias desalojadas, três famílias desabrigadas, mais de 63 famílias que tiveram as casas alagadas e, no total, 200 pessoas foram afetadas por essas chuvas que não param de cair. O tempo continua chuvoso lá na região. E a prefeita, em exercício, que é a Ângela Paduan, está providenciando um decreto. Então, um decreto de situação de emergência está sendo elaborado e deve ser registrado, deve ser divulgado nas próximas horas. A gente falou aí da campanha de arrecadação em Francisco Beltrão. A população de Pato Branco também está realizando uma arrecadação de donativos para ajudar todas essas famílias que foram afetadas pelo temporal, pela chuva, pelos alagamentos. O ponto de coleta é o salão da igreja do Vila Esperança. Ainda de acordo com a Prefeitura Municipal de Pato Branco, alguns bairros estão em estado crítico. O bairro Industrial, o bairro Bonato e o bairro Vila Esperança. A gente continua acompanhando toda a situação aqui no oeste do Paraná e também no sudoeste do estado e, claro, trazendo mais informações para vocês no nosso portal Taruba News e também na nossa programação. A gente volta com vocês no estúdio. É muita tristeza, né, Patrícia Cabral, desde ontem nós acompanhando essa situação, nossa equipe acompanhando a situação em Francisco Beltrão, também trazendo os dados agora de Pato Branco. Então, o pessoal que pode ajudar não só dessas cidades, mas também aqui do oeste, as pessoas que estão assistindo a gente, procure as prefeituras de Pato Branco, de Francisco Beltrão, das outras cidades do sudoeste paranaense, que também foram atingidas. E, claro, nós do Grupo Taruba de Comunicação estamos aí na solidariedade com essas famílias e também, né, Pati, torcendo muito para que essas crianças sejam encontradas. Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Obrigada, Patrícia, pela sua participação.